Olá a todos do YouTube, uma boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui pra vocês, gente, das minhas rosas. Né? Por mais que o cachorro estraga, agora tivemos que prender ele pra não estragar mais as rosas, né? Porque as rosas iam crescendo e ele quebrava. Né? Aí agora, tivemos que prender ele pra ele não tá estragando mais as rosas, né? Aqui, ó. Olha, gente, olha aquele cacho ali. Ela é tão perfumada, gente. Ela é tão... Ah, é um mimo de rosa. Ela é maravilhosa, ó. Maravilhosa mesmo. Tem um cheiro sem igual. Um perfume. Um perfume, gente. Essa aqui, ó. Olha que magnífica, gente. Olha. Olha que magnífica. Mostrando aqui pra vocês, gente. Olha o botão dela, ó. Olha que lindo, que lindo, que lindo. Eu amo rosas. Amo, amo. Minhas rosas é... Meu mimo, gente, olha. Olha que linda, que linda, ó. Então, elas são muito perfumadas, muito, muito. Tá? Esses cachos, né? Maravilhoso. E eu vou mostrar aqui mais pra vocês. Né? Olha aqui, gente. Daquela lá já caiu aquela flor, já saiu mais, olha. Mais e mais, né? Elas estão super com saudável por causa do esterco, né? Da adubação. Só que, se não fosse meu cachorro, elas estariam mais bonitas, né? Mas ele é um detonador. Mas são lindas, né, gente? Olha. Lindas, lindas, lindas. Então, são magníficas. Olha aqui. Olha. Olha que mimo, gente. Olha. É coisa divina, né? Divina, broto com o botãozinho. Olha aqui, ó. Olha os botões, né? Tem que ter um botão aqui. Olha quantos botões, gente. A hora que abrir, eu faço vídeo pra vocês verem. Olha quantos. Porque elas estão saudáveis, né? Agora elas estão mesmo com saúde, ó. Olha que linda, gente. Olha que tem botão ali. Tem, né? E... Aqui a rosa, aqui tem botão. E aqui ela, essa ela já tá velha, né? Mas, mesmo assim, ela tem a beleza dela, ó. Tem a beleza dela. Eu amo. Amo. Olha o botão lindo aqui, gente. Por essa, até o final de semana vai ter muita rosa. Muita rosa. Essa aqui é a lilás, né, gente? Olha que linda. Linda, linda. Olha, o pé dela tá carregado. Carregado. Essa é a amarela. Eu sempre tô fazendo vídeo pra vocês. Ela não para da rosa, ó. Ela não para, ó. Ela vai desbotando. Mais botão. E... Onde foi estercado de novo. Está aqui, ó. Olha, gente. Que linda. Que linda a minha rosa. Eu vivo brigando por causa dessas rosas, sabe? Vivo brigando, gente. É uma luta. É uma luta por causa das minhas rosas. Luta, luta, ó. Olha. Aqui, ó. Olha essa aqui, amarela, gente. Olha que linda, que linda. Parece ouro, ó. Olha que linda. Que linda, que linda. Pra quem gosta aí, gente. Vocês gostam de uma linda rosa, olha. Olha. Parece ouro. Parece ouro. Vou mostrar. Essa aqui, ela é vermelha. Deve estar com botão, gente. Olha. Olha aqui, ela é quase preta. Olha que linda. Ela é um vermelho quase preta. Muito linda, linda, linda mesmo. E, ó. Essa aqui é aquela lá que eu mostrei pra vocês. Que trouxe da serra. Né? Um senhor que deu a muda. Onde a gente compra verdura nele. Muda de verduras. E ele deu esse mimo pra gente. Ela é bem caipira. É bem do sítio mesmo. Olha. Olha que linda. Ela é bem linda, gente. Ela o tempo todo, ela dá flor. O tempo todo. Então, ela é o mimo. Era pra ter muito mais, né? Aqui, ó. Olha aqui, gente. Que linda. Que linda. Minhas rosas. Quero estar mostrando. Mas a formiga estraga, ó. O cachorro. Aqui pra vocês. Meu mimo, né? Meu mimo. Ai, essa aqui. Gente, olha essa. Olha essa aqui. Olha que chique. Que chique, gente. Aqui tem outra. Vai sair. Aqui tem outra. Outro botão. Ela é um vermelho bem de escuro. Quase preto. Quase preto. É um vermelho mesmo. Quase negro, ó. Olha que linda. Tá com três botões. Há quatro, gente. Olha aqui. Olha o outro. Tá com quatro botões. Super, né? Super, super. Super, super. Mostra pra vocês. Aqui, ó. Essa é amarela e rosa. É mesclada. Olha a formiga. Ui, tinha um formigão nela. Quase me pegou. Tinha um formigão. E ela tá cheia de botão. Olha. Mas o formigão. Mas o formigão tava nela. Olha aqui, gente. Quanto botões tem nela. Olha. Tá vendo? Essa vai florir bastante também. Ela é linda. Linda, linda. Aqui tem outra. Só que... Só que... Ih, os brotos dela tá lindo. E aqui tem também. Essa. Tá cheia de brotos, gente. Cheia de brotos. Essa aqui eu até esqueci já a cor que é dela. Eu esqueci, gente. Porque a gente acaba esquecendo. Tem muitas. Eu já nem lembro as cores dela. Mas tá cheio de botões. Aqui, ó. Tá cheio. Vocês podem ver que tá... Tá cheinho. Olha essa aqui. Olha o rebento dessa. Que lindo. Eu falo rebento, mas é bruto, né? Olha que linda. Essa é amarela. Vocês já viram. As flores dela estão velhas. Mas ela tá soltando um monte de botões. Novos. E brotos, né? Brotos. Olha essa. Essa é maravilha. Essa ela é maravilha. Rosa. Uma rosa linda. Pera aí. E vermelha também, ó. Olha. Ela é uma cor linda, gente. Olha. Linda, linda, linda. Olha o botãozão nela. É vermelho, gente. Desculpa. Falei rosa aí porque tava parecendo rosa. Mas é vermelha mesmo. É vermelha. Tá? Ela tá cheia, ó. Tá saindo um monte de botão. Tá saindo um monte de botão. Aqui, ó. Essa aqui é rosa. Essa é rosa. Acho que essa é rosa. Rosa escura. Olha que linda. Então. Elas tão bonitas, gente. Essa aqui também é mesclada. Só que ela tá sem flor. Mas ela tá soltando os brotos. Ela tá bonita. O cachorro judiou muito dela. Quebrou ela. Mas ela tá muito bonita. Aqui, ó. É amarela também. Vocês já viram. Mas essa quase se foi, gente. O cachorro judia tanto dela. Tanto, tanto. Que tá recuperando agora. Agora que ela tá soltando. Ó. Os botões novos. Ela é mesclada. De laranja e amarela. Muito bonita. Olha lá. Mesclada. Muito bonita. E tem. A última aqui. Porque tinha muito mais, né? Não. Tem duas. Aqui, ó. Olha, gente. Que linda. Tá vendo? Olha aqui. Eu quebro esses pontinhos aqui. Tudo que o cachorro judiou. Mas agora a gente. Tá prendendo ele. E ele não vai. Essa é branca. Essa é branca. Não tá com flor. Mas. Tá com brotos novos. Lá daqui uns dias. Tá cheio de botão. Então é isso aí, gente. Que eu queria mostrar. Pra vocês. Vou voltar lá. Tinha muito mais. Mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vou encerrar lá naquela preta. Vou encerrar o meu vídeo, gente. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixar seu joinha. Seu comentário. Ativar o sininho pra receber novos vídeos. Eu agradeço de coração, gente. E sejam bem-vindos novos inscritos. Uma boa tarde aí. Uma ótima semana que tá chegando, né? Bem abençoada. Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau.